Por ano, milhões de passageiros passam pelos aeroportos de todo o país. Muitos deles com algum problema de saúde que exige cuidados redobrados. As restantes também são orientadas a não viajarmos de avião no final da gravidez. Quando esses passageiros embarcam, a responsabilidade é das companhias aéreas. Para voos nacionais e internacionais, os procedimentos adotados no embarque dos passageiros com problemas de saúde e das grávidas são os mesmos. Eles só podem viajar com uma autorização médica e após preencherem um formulário, comunicando à empresa sobre as condições. Mesmo com o atestado no momento do embarque, um médico da companhia aérea deve avaliar a situação e também a saúde do passageiro. É ele quem decide se a passageira gestante e aqueles que tenham algum problema de saúde podem viajar. Isso porque caso algo aconteça dentro dos aviões, a responsabilidade é das empresas. Os procedimentos foram definidos pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e pelo Conselho Federal de Medicina. As normas também definem quais problemas de saúde podem impedir um passageiro de embarcar. Entre elas, anemia, passageiros que tenham sofrido infarto até seis semanas antes do voo, insuficiência cardíaca e problemas respiratórios. Cada companhia aérea, dentro da sua limitação, dentro da sua condição, vai fazer a adequação dos voos para receber esse tipo de passageiro. Todo passageiro que é enfermo, que ele sabe que tem essa enfermidade, ele é obrigado a preencher uma declaração, um formulário, antes de fazer o embarque. A partir das informações que ele presta à companhia aérea, o médico da companhia é o responsável por autorizar ou negar o embarque desse passageiro naquele voo. Isso vai depender, obviamente, da duração do voo, da enfermidade, da patologia que esse passageiro tem, e a partir daí o embarque dele é autorizado ou negado pelo médico da companhia. Já no caso das grávidas, até a 28ª semana de gestação, elas podem viajar normalmente. A partir deste período, é exigido o atestado. E após a 36ª semana, não é recomendável que elas viajem. Por isso, na fase final da gravidez, também pode ser exigida a presença de um médico para acompanhar a passageira. A orientação é que o consumidor, sempre que se sentir lesado, procure o balcão de atendimento da própria companhia, para verificar o que pode ser feito ali no momento que aconteceu o evento danoso. Verificada aí uma resistência por parte da companhia aérea, aí a gente recomenda ele acionar os juizados especiais, que estão instalados em todos os aeroportos, e aí provavelmente ele vai ser ressarcido aí na esfera judicial. Independentemente do destino do voo, a obrigação das empresas aéreas é manter uma parte dos comissários de bordo treinada, para agir em casos de emergência. De acordo com o sindicato dos aeronautas, são eles que prestam o primeiro atendimento, até que o piloto decida o que fazer. O primeiro atendimento geralmente é prestado pelo nosso equipamento, pela nossa equipe de voo, que está preparada para várias emergências. Essa emergência passa a ser avisada para o comandante da aeronave, que via rádio ele se comunica com todas as bases da empresa, e dependendo da emergência, dependendo da gravidade dessa emergência, a gente alterna o voo para o aeroporto mais próximo, já deixando uma equipe médica preparada para aquela emergência que está acontecendo. Hoje sim, as tripulações e as próprias empresas estão preparadas para lidar com esse tipo de situação. Estão preparadas e fazem isso, e fazem inclusive o treinamento para isso periodicamente.